Bom, vocês pediram e o tio Belan tá aqui pra gravar. Sobre o que a gente vai falar hoje? Bora conversar sobre esse livro maravilhoso do Neil deGrasse Tyson, Astrofísica pra Apressados. Depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Albert Lam Barros e no episódio de hoje a gente vai conversar basicamente sobre o livro Astrofísica para Apressados do Neil deGrasse Tyson. Esse é um livro muito legal, de verdade, que foi um dos primeiros livros da temática de astronomia e astrofísica que eu acabei lendo. Quem não viu o vídeo anterior que eu comentei sobre se você costuma ler, inclusive, dá uma olhada no card aqui em cima que tá bem legal pra esse ponto de reflexão, né? Eu conversei sobre eu não ter muito hábito da leitura e tá desenvolvendo isso, né? E no ano de 2020 acabei lendo bastante livros. E esse foi um dos primeiros livros que eu acabei lendo aí e eu gostei muito e eu quero comentar sobre algumas coisas que esse livro acaba falando e sobre a minha visão sobre esse tipo de livro, se ele é um livro fácil de ler, se ele é um livro muito complexo, o que eu achei no geral da leitura, tá bom? Então se você gosta e se você quer ver mais reviews de livros também que o tio Belan leu, fala aqui embaixo, tá? Escreve assim, ó Belan, fala desse livro, fala desse outro tal livro, que aí eu vou ter tempo de procurar esse livro, ler e aí depois a gente conversar a respeito, tá? Claro também, se inscreve no canal e deixa o like pra que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas que gostam de astronomia, de astrofísica, de coisas relacionadas a esse tema da astrofotografia também, tá bom? Então deixa o like, se inscreve e considere se tornar um apoiador clicando no card aqui em cima e conhecendo um pouquinho mais, assim você ajuda o Astrospace a chegar mais longe. Bom, dito tudo isso, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. O livro Astrofísica pra Apressados, ele é um livro que foi escrito pelo Neil deGrasse Tyson, quem não conhece o Neil, ele é o apresentador de Cosmos na versão mais nova, né? Cosmos antigo, tem o nosso querido lendário Carl Sagan, o cara que fez a diferença na divulgação científica, no nosso planeta, né? E o Neil deGrasse Tyson fez a versão atualizada de Cosmos e esse livro foi escrito por ele, ele tem uma visão bem legal, bem humorada, isso é muito legal, cria uma característica diferenciada que faz com que a leitura não seja tão densa, ele consiga abordar temas mais complexos, mas que a gente consiga ter alguns alívios cômicos ali dentro que ajudam bastante na nossa leitura. Ele foi lançado aqui em 2 de maio de 2017 pela editora Planeta, que tem alguns outros livros também relacionados à temática astronomia e astrofísica. Eu enumerei 4 tópicos sobre esse livro que eu achei relevantes comentar com você que tá pensando em ler esse livro, quer saber alguns detalhes e claro que além desses tópicos, se você tiver alguma dúvida a respeito, aproveita o campo dos comentários pra perguntar sobre, tá bom? Mas vamos lá que eu vou falar sobre o primeiro desses tópicos que eu levantei, tá? Ponto número 1, é uma leitura didática, porém intensa. Como assim, Oberland, didático, porém intenso? O Neil deGrasse Tyson, ele consegue se passar ali, passar o entendimento dele adiante, dá pra você entender o que ele tá falando, sobre o que ele tá falando, ele aborda desde o início do universo até temas muito mais recentes, super novas, sobre os objetos do cosmos, tá? Mas é uma leitura intensa, porque se você não tem nenhum contato com astrofísica, com astronomia, talvez seja muito excesso de informação. Então ela é uma leitura convidativa, você vai ler, vai ter alguns tópicos que não estão tão claros, ele explica de uma maneira clara, mas ele vai citar alguns termos, algumas coisas, por exemplo, Boston de Higgs, sobre fótons, elétrons, leptons, que assim, ele não vai explicar pra você o que são cada uma dessas coisas e você vai acabar tendo que pesquisar por si só pra entender melhor sobre isso, tá? Então o que que acontece? É uma leitura legal porque ela te instiga a continuar o teu estudo dentro da temática da astronomia, da astrofísica. Por isso que eu digo que ela é didática, porque ele consegue trazer clareza citando como as coisas ali que ele tá querendo passar são feitas, são organizadas, como aconteceram tudo isso, porém tem termos ali, uns termos ou outros, que ele não explica necessariamente, não é tim-tim, tim-tim por tim-tim, tem coisas que você vai ter que pesquisar por fora pra acabar entendendo. Por isso, leitura didática, porém um pouco mais intensa. Isso já encaixa com o tópico 2, que é isso daqui, né? Você vê aí na capa dele, tá escrito astrofísica, deixa eu tampar meus olhos, aí ó, astrofísica para apressados. Porém, algumas pessoas acabam confundindo com a temática daqueles livros for dummies, né? Para leigos. Não é um livro necessariamente pra leigos, tá? Não tô dizendo que um leigo não deve adquirir, porque justamente pelo tópico anterior é o motivo pelo qual eu, como leigo, adoraria adquirir um livro desse, e adquirir, eu não tenho conhecimentos tantos sobre astrofísica assim, e por isso eu invisto nessas leituras, tá? Porque ele é um livro convidativo. Mas ele não é um livro que um leigo vai ler e de fato entender 100% do que tá aqui. Ele é um livro pra apressados, porque é muito resumido sobre toda a temática da astrofísica. Você pegar aqui um livrinho dessa grossura pra discutir sobre astrofísica, tem muita coisa aqui de uma maneira resumida. Então ele é convidativo. Isso eu acho legal, porque ele instiga ao seu lado autodidata, você querer ir atrás e pesquisar sobre algumas outras coisas, tá? Mas é um livro muito bom, uma leitura muito gostosa, mas que te convida a pesquisar um pouco mais sobre o tema, tá? Porque o tema também não daria pra abordar tudo, tudo, tudo dentro de um pequeno livro, tá bom? É o que já encaixa no tópico 3 também. Ele é um livro que instiga a curiosidade. Então, com o passar das informações, dos capítulos que a gente acaba passando, você começa a sentir vontade de saber mais sobre alguns determinados tópicos. Isso aconteceu comigo lendo também esse outro. Só um momento. Que bagunça, hein? Lendo esse outro aqui, que ainda a gente pode conversar sobre ele, eu não terminei de ler esse livro, que é o do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Noz. Esse também é um livro muito convidativo, que te instiga a curiosidade, tá? Por que instiga a curiosidade? Porque faz com que você queira pesquisar mais, igual eu já falei anteriormente. Tem tópicos que são muito densos, em que você fala assim, meu, se você é uma pessoa que só quer ler por ler, você vai ler tudo e vai passar. Agora, se você é uma pessoa que tem um perfil diferente de leitura, que se assemelha com o meu, que você lê e você acaba falando, pô, mas o que é isso? Deixa eu pausar aqui e dar uma pesquisada. Ah, entendi. E ele vai construindo o teu entendimento enquanto você vai lendo. Esse é um livro que é muito bom de verdade. Então ele vai te instigar a pesquisar mais a respeito de alguns determinados temas, tá? Então, tópico 3 instiga a curiosidade. E o item 4 aqui, ele é um livro bem abrangente. Ele fala sobre muitas coisas. Eu vou até abrir aqui o prefácio. Deixa eu aproximar aqui pra você ver. Bom, eu acho que não deu certo, né? Mas vamos lá conversar aqui. Eu vou explicar, ó. A maior história já contada. Na Terra como no Céu, faça-se luz, entre galáxias, matéria escura, energia escura, o cosmos na tabela, sobre ser redondo, luz invisível, entre os planetas, exoplaneta Terra e reflexões sobre uma perspectiva cósmica. Então, ele aborda muitos tópicos legais dentro desse livro. Então, ele faz realmente um catadão sobre diversas visões, diversas áreas ali dentro da astrofísica pra que você consiga ter uma noção geral a respeito disso tudo. Então, ele aborda, por exemplo, sobre o Big Bang, sobre o começo, a origem do planeta Terra, sobre estrelas supernovas, nascimento de estrelas, né? A vida das estrelas, sobre matéria escura, sobre energia escura, sobre tensão superficial. Sabe quando você enche o copo d'água e fica aquela... Você coloca a cervejinha assim, aí fica aquela bordinha ali e ela acaba não derramando e vai subindo? Aquilo é tensão superficial, ele conversa sobre isso. Não necessariamente sobre a cerveja, tá? A cerveja foi só uma saudade minha de tomar uma cervejinha. Ele fala também sobre algumas reflexões do ponto de vista do universo. Então, ele faz alguns cruzamentos entre as pessoas investirem muito, por exemplo, em estudos científicos, mas em contrapartida vê algumas coisas em que na Terra nós somos arcaicos, pessoas passando fome. Ele faz alguns crossovers desse tipo de tema, de uma visão mais reflexiva. Isso eu achei muito legal também, porque ele quebra um pouco a caixa só do conceito astrofísica, astronomia ali que ele acaba conversando. E é um livro que tem muitas boas pitadas de bom humor. Então, você tem aquelas tiradinhas ali do Neil deGrasse Tyson usando alguns exemplos diversificados que fazem com que a leitura seja mais leve e mais divertida. Então, assim, no geral, eu gostei muito desse livro, foi uma leitura legal pra caramba. E eu recomendo de verdade que você leia, tá? Mesmo que você não tenha conhecimento sobre astrofísica, que você seja leigo, eu acho que é uma boa porta de entrada pra você entrar nesse meio, se apaixonar pelo mundo da astronomia, da astrofísica e começar a ter a curiosidade, o lado autodidata mais apurado. Eu acho que todo mundo deveria desenvolver isso, a autodidática, de conseguir por si só pesquisar, não esperar pelo próximo trazer de mão beijada tudo pra você, mas você captar no ar algumas nuances de determinadas coisas e acabar indo atrás pra pesquisar. Eu acho que isso enriquece você muito mais intelectualmente do que a gente pegar tudo mastigado sobre a visão de uma pessoa só, por exemplo, não é mesmo? Então, é isso, esse foi o meu ponto de vista, tá? Eu não sou um cara que eu não sei fazer review de livro decente, sinto muito. Se você é um purista de livros, perdoe-me, tá? Só tô contando a minha perspectiva sobre como foi ler o livro Astrofísica pra apressados. Então, assim, se você gostou, se inscreve no canal e fala pro tipo, pô, gostei, não gostei, eu preciso saber, porque são vocês que balizam o tipo de conteúdo que eu acabo compartilhando com vocês aqui no AstroSpace, tá bom? É isso, se você gostou, se inscreve, deixa o likeão, um grande abraço astronômico e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho